A Lua do Imperce Rano! Beleza, beleza, beleza! É sua alegria, hein? Brilha a coroa imperial, algo forte do tambor Meu coração é verde e branco, me leva, me leva pra Angra que eu vou Mais brilha! Brilha a coroa imperial, algo forte do tambor Meu coração é verde e branco, me leva, me leva pra Angra que eu vou Mais criação! Na criação do universo, num momento singular Oba! Oba! Foi pintado em aquarela, hoje na passarela Igual beleza não há, me escola com seu manto magistral Vem homenagear! Angra dos reis é magia e poesia Nessa festa popular! Alô Tê! Alô Tê! Rodofiaba! Mãe da água, ô doia! Minha tê! É cor de jogo, dança o jogo, salve o bui, pai Oxalá! Alô Tê! Alô Tê! Rodofiaba! Mãe da água, ô doia! Minha tê! É cor de jogo, dança o jogo, salve o bui, pai Oxalá! Mas vejam, vejam, tapetes coloridos Vejam, lençóis enfeitando janelas Pegando na barra da saia, girando Meninas tão belas Terra abençoada por Deus Paraíso de riquezas naturais Cenário de rara beleza Não te esquecerei jamais Canta, encanta a sereia É hora da coroação Estrava santo de felicidade Serrinha pura emoção Estrava santo de felicidade Serrinha pura emoção Mas brilha, brilha a coroa imperial A roupa do tambor Meu coração é verde e branco Me leva, me leva pra Angra que eu vou Mas brilha, brilha a coroa imperial A roupa do tambor Meu coração é verde e branco Me leva, me leva pra Angra que eu vou Na criação Na criação do universo Amor bateria Num momento singular Beleza Foi pintado em aquarela Hoje na passarela Igual beleza não há Linda sinfônica Me escora com seu manto magistral Vem homenagear Amor bateria Agra do reis é magia e poesia Nessa festa popular Alô dê Alô dê, rodofiaba Mãe da água, rodoiá Minha tênis é cor de jambu Danco, jambu e pai Oxalá Alô dê, rodofiaba Mãe da água, rodoiá Minha tênis é cor de jambu Danco, jambu e pai Oxalá Vejam, vejam Tapetes coloridos Amor liga do reis, querida Vejam, pessoas enfeitando janelas Paraíso sem igual Pegando na barra da saia Girando meninas Tão belas Amor liga do reis Terra abençoada por Deus Paraíso de riquezas naturais Minha tênis é caro de rara beleza Não despedirei jamais Canta, encanta a sereia É hora da coroação Estra vazando de felicidade Serrinha pura emoção Estra vazando de felicidade Serrinha pura emoção Brilha a coroa imperial A roupa do tambor Meu coração é verde e branco Me leva, me leva pra Angra que eu vou Brilha a coroa imperial A roupa do tambor Meu coração é verde e branco Me leva, me leva pra Angra que eu vou Obrigado comunidade